Jogando fora de casa pelo Paulistão, o Palmeiras fez 2x0 na Ferroviária, hein? E o Coringão venceu o São Bernardo. Põe na tela. Foi a primeira vez que seu Carlos, de 73 anos, pisou na Arena Corinthians. Vai terminar 2x0 pra nós. É, mas não foi como esperado. O primeiro tempo de Corinthians e São Bernardo deixou o torcedor irritado. Essa lateral direita tá fraca, né, cara? Tem que pôr o mosquito aí no lugar do Juliano e eu colocaria o Jogo no lugar do Roger Guedes. É, César, ainda bem que o técnico Fernando Lázaro não te ouviu. Roger Guedes abriu o placar no segundo tempo, encerrando um jejum de sete jogos sem balançar as redes. E pra tirar de vez a seca de gols, deixou o segundo. Em uma cobrança de pênalti, o Willian marcou o terceiro da noite, para o delírio da torcida. Com essa vitória, o Corinthians vai para o topo da tabela com 13 pontos e fica colado no Palmeiras, que tem a mesma pontuação, mas sai na frente por conta do saldo de gols. Já é a terceira vitória consecutiva sob o comando de Fernando Lázaro. Mesmo assim, a torcida cobra a chegada de um novo técnico. Ah, eu queria Vítor Pereira ou Paulo Fonseca, mas tá difícil, né? Também pela sétima rodada do campeonato, o Palmeiras venceu a Ferroviária por 2 a 0, com gols de Murilo e Breno Lopes. É isso aí, segura os corentianos e também os palmeirenses, né? Vamos agora acompanhar mais jogos da rodada do Paulistão dessa quinta-feira. Vai lá, põe na tela aí. O Ituano venceu o Guarani por 3 a 0 na noite de ontem no estádio municipal Doutor Novelli Júnior, em Itu. O jogo começou morno, com poucas chances de gol. No final da primeira etapa, os donos da casa abriram o placar, aos 41 minutos, com Pacheco. Logo no início do segundo tempo, Rafael Elias fez lindo lance ao receber passe de Caio. Aplicou uma caneta em Hernando e logo aos dois minutos, marcou com um chute rasteiro, 2 a 0. O time da casa continuou pressionando. Com a vitória praticamente assegurada, o Ituano ainda fez o terceiro gol, aos 41 minutos. Hernando saiu jogando errado e entregou nos pés de Caio, que dominou e chutou bonito, no canto, para fechar o placar. Jogando em casa, a Ponte Preta perdeu do Botafogo por 1 a 0. O jogo começou disputado, com boas chances para os dois times. Porém, a primeira etapa acabou sem gols. Na volta do intervalo, a Pantera abriu o placar. Após cruzamento da esquerda, a zaga da Ponte não cortou e Bruno Michel aproveitou para marcar, aos 16 minutos. A Ponte até esboçou uma pressão na reta final, mas não conseguiu empatar. Final de jogo, Botafogo 1, Ponte Preta 0. Muito bem, vamos seguindo aqui com o nosso Esporte Record. Agora vamos ver todos os resultados de ontem. Põe na tela aí. Olha só, vocês acompanham comigo. Terça-feira, dia 15 de fevereiro, Santo André ficou empatado com o Grêmio Novo Horizontino. 0 a 0, hein? Na quarta-feira, 16 de fevereiro, Ferroviária 0, Palmeiras 2. O Ituano saiu na frente do Guarani, 3 a 0. Ponte Preta 0, Botafogo 1. E o Coringão acabou aí ficando, né? Nos 3. Eu me lembrei da reportagem daquele senhorzinho, né? Primeira vez que foi no estádio lá. Acompanha o time do coração. 3 para o Corinthians, 0 para o São Bernardo, viu? E agora vamos ver quais os jogos de hoje. Já está na tela, galera, aí bem rapidinha. Vamos lá, equipe Nota 10. Quinta-feira, dia 17 de fevereiro. Mirassol vai encarar o Santos, hein? Tio Piqui, placar aí. E aí, você fica dividido. Mirassol, aqui, né? Santos. E aí, tio Piqui, vamos ver, hein? Pedreira para os dois. Aí, o Mirassol, o Leão está rugindo, hein? E o Santos também está indo bem. Vamos lá. Red Bull Bragantino vai enfrentar Água Santa. E o São Paulo. Cadê o São Paulino daqui? Tem algum São Paulino aqui? Pronto. Está aqui o São Paulino. Está crendo que São Paulo... Quanto? 1 a 0 para o São Paulo, em cima do Inter de Limeira. Muito bem. Já estão aqui os palpites, viu? Meu povo, vamos embora. Esporte Record de hoje fica por aqui. Na quinta-feira, a gente volta com mais destaques aqui no Balanço Geral, dentro do Balanço Geral. E agora, com vocês, ele, nada mais, nada menos, que o nosso mestre Sandro Pires. É com você.